Nosso decore traz agora um ambiente lindíssimo pra você e quem nos mostra ele é a nossa queridíssima Maibi Tasquete da Castelo Móveis e Decorações que está com a arquiteta convidada Mariana. Maibi, conta pra gente, projeto lindo que vem aí! Isso mesmo, Lelinha! Hoje a gente vai mostrar pra vocês um pouco sobre esse projeto maravilhoso. É uma loja de roupas femininas, super exclusiva, com atendimento super diferenciado, em que os nossos móveis fizeram parte desse projeto. Projeto esse que foi feito pela arquiteta e parceira da loja Mariana Albernaz. Mariana, conta pra gente dar um pouquinho sobre esse projeto, sobre essa loja, que eu estou apaixonada! Isso mesmo, Maibi! Aqui a intenção é de fazer uma loja, né? Pensamos numa loja um pouco mais instagramável. Algo bem personalizado, pros clientes que vêm com hora marcada, pra um atendimento exclusivo. Eu amei todos os detalhes, todos os cantinhos e o mais bacana, gente, é que aqui o espaço não é tão grande e você possibilitou a formação de diversas cenas, né? Diversos cenários com estilos diferentes justamente pras clientes, enfim, poderem tirar foto, poderem fazer essa divulgação e os nossos móveis foram fundamentais na formação desses cenários, né? Então aqui no espaço que a gente está é mais ou menos um espaço de espera, um espaço aconchegante pra enquanto a cliente experimenta as roupas, fica aqui, toma um café, enfim, é mais ou menos isso, né? Justamente, Maibi! Aqui nós quisemos trazer pra esse cantinho um espaço agradável pra receber os clientes, né? Que eles pudessem ter um espaço delicado, né? Uma poltrona confortável, tudo isso pensando no bem-estar dos clientes. E essa poltrona, Mariana, acho que ela teve um papel fundamental na composição aqui, né? Eu, na verdade, estou me sentindo em casa já. A poltrona curva, a poltrona giratória, ela é gostosa, ela é confortável, ela é aconchegante. Então eu meio que fico jogada assim, né? Apoio o meu braço. É uma peça assinada, então é uma peça que por si só ela é maravilhosa. Ela tem o detalhe em ferro, essas costas, né? Que tem detalhe com as cintas de couro que dá um lance mais vazado, né? Fica um aspecto mais fluido, um aspecto mais leve. O couro que ele é levemente rústico, então quebra um pouquinho dessa delicadeza. Ao mesmo tempo tem o verde, né? Esse verde militar que dá um aspecto de força, né? Além de ser super confortável e que encaixou, né? Casou muito bem com o projeto e com o restante dos mobiliários, né? Com essa mesa de apoio, que ela é super charmosa, funcional também. Ela é pequena, ela é versátil, ela é funcional. O tampo dela, né? O tampo de vidro conversou com o tapete. O puff também. O puff nesse tom de rosê também deu uma quebrada. O rosê com verde. E essa brincadeira de utilizar um espaço, um espaço que ele é confortável pra quem chega, pros clientes que vêm, esperar quem está no provador. É muito interessante porque aqui nós utilizamos um tapete arredondado. Esse tapete arredondado já é justamente pra gente focar aqui nesse ponto de recepção, né? De recebimento, de um atendimento exclusivo. E juntamente com essa mesinha lateral, que tem tudo a ver, porque a gente consegue abordar um espaço confortável e ao mesmo tempo o cliente tem um apoio, tem um apoio pra colocar uma xícara de café, né? E já indo pra dentro do closet, a gente também tem uma pegada um pouco mais instagramável, né? Que também tem a questão das pinturas, das cores, que ficaram super interessantes também. Estou apaixonada por esse balanço. Conta mais um pouquinho sobre ele no projeto. A intenção aqui de utilizar o balanço, que está num formato diretamente de frente ao espelho, é justamente das clientes chegarem, tirarem fotos, né? Divulgarem que as clientes possam ser as próprias divulgadoras da marca. Não, Mariana, inclusive quando eu cheguei aqui no closet, eu bati o olho e já reconheci essas pinturas logo de cara. Que são das meninas da Lúdico, inclusive um beijo muito grande pra vocês. artistas maravilhosas, inclusive a gente fez um projeto social, uma ação solidária juntas no Gatmo, que é o grupo de apoio ao transplantado de medula óssea. Então, parabéns também pras meninas da Lúdico, que deixaram esse espaço muito mais personalizado, deram um toque mais artístico e alegre pra cá, né Mariana? Eu até convido vocês a conhecer a Exclusive Closet, que é uma loja voltada pro feminino, voltada pras mulheres, com belas peças e com uma arquitetura belíssima, né? Então, venham conhecer e muito obrigada, Maibi, pelo convite de poder apresentar um pouquinho desse projeto aqui, de mostrar um pouquinho do mobiliário, de toda a disposição de como ficou esse projeto, que foi pensado com muito carinho. Então, eu vou aproveitar pra fazer o convite pra vocês que estão nos assistindo, irem conferir tudo que nós oferecemos na Castelo Móveis Decorações, seja pro seu espaço residencial, comercial ou corporativo, enfim, deem um pulinho na loja, vão tomar um cafezinho bem gostoso com a gente, conferir todo o nosso showroom, nós estamos localizados na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212, e nos acompanhem também na nossa fanpage no Facebook e no nosso Instagram. e nos acompanhem também na nossa fanpage no Facebook e no nosso 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 Facebook e no